Alô especial pro meu amigo DJ Claudio Mix Alô meu amigo, vamos embora meu patrãozinho Segura comigo, segura comigo no piseiro, assim ó Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e a minha irmã sou fã A minha rapariga tche 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 tchan Minha mulher respeita e a minha irmã sou fã A minha rapariga tche 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 Ela é rapariga, ela é rapariga Eu disse que ela é rapariga Ela é rapariga e ela é rapariga Olha que eu tenho a irmã, a rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho a rapariga, uma irmã e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e a minha irmã sou fan A minha rapariga, tchê, 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 tchê Minha mulher respeita e a minha irmã sou fan A minha rapariga, tchê, tchê, tchê Ela é rapariga 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 Calma novinha Tenha calma Que o Roi Coco gosta Quando ela encosta A rabeta do chão Astra Forrozeiro de São José do Divino Júnior é o play do Paredão do Zezé Eu era playboy da cidade Curchia a palavra Veio muito de vicino em Sandor Andava de carro importado Roupa de maca Perfume do bom Então conheci vaquejada Comprei um cabalo Viria vaqueirão Agora ela cola comigo Querendo arrastar a rabeta No meu alazão Calma novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Calma novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta E a rabeta Olha que calma Novinha Tenha calma Que o Charlihan gosta Quando ela encosta Rabeta Calma novinha Tenha calma Que o DJ Claudio Mix gosta Quando ela encosta Rabeta Vem comigo, swinga! F Santos Volume 1 2020 Pra você curtir É W10 nas teclas Por assim O a Coco no Repic Em nome de WF Gravações Sei que você Não ama mais ninguém Nem quer amar, tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tente mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu com medo de fazer feliz, com medo de fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu com medo de fazer feliz, com medo de fazer feliz É paredão sem limite Você não ama mais ninguém Nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tente mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu com medo de fazer feliz, com medo de fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Paredão da Parra, siga aí meu irmão que é sucesso DJ Reinaldo Mix, a quebração E Paredão do Patrão E o manda mensagem no grupo com a interrogação Quem aqui vai beber hoje, por favor, levante a mão Fim de semana no sítio já sabe que é desmonteiro Menina virando lito e o povo dançando piseiro Joga água, joga água no chão Capoeira tá subindo na frente do paredão Joga água, é grande o desmonteiro Eu sou o F. Santos, sou o chefe do piseiro Eu mandei mensagem no grupo com a interrogação Quem aqui vai beber hoje, por favor, levante a mão Fim de semana no sítio já sabe que é desmonteiro Menina virando lito e o povo dançando piseiro Eu mandei mensagem no grupo com a interrogação Quem aqui vai beber hoje, por favor, levante a mão Fim de semana no sítio já sabe que é desmonteiro Menina virando lito e o povo dançando piseiro Joga água, joga água, joga água no chão Capoeira tá subindo na frente do paredão Joga água, é grande o desmonteiro Chegou o Roigô que ele é o chefe do piseiro Joga água, joga água no chão Capoeira tá subindo na frente do paredão Joga água, é grande o desmonteiro Bola já, Adel Sousa, bichão Eita, cabra bom Isso é P-Santos O nome dele é DJ Reinaldo Mix DJ Cláudio Mix Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desmontei Cê sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desmontei Cê sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Bora em mansão, com visão à beira-mar Exemplo de mulher E é independente, sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrado Bora em mansão, com visão à beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem Olha que sabe muito bem o que quer Alô pro meu padrão João Grito do Aras Maísa Olha o padrão de elegância dessa mulher Em nome de Vipnete Telecom Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desmontei Cê sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desmontei Quando vi me desmontei Cê sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Bora em mansão, com visão à beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem E sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrado Bora em mansão, com visão à beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem E sabe muito bem o que quer Jovem dos CDs De Joaquim Pires De Boca Noz aí, meu irmão Rap Santos, o rei do repertório Vem, swinga, swinga, swinga E é mais uma pra você curtir Entre Santos, volume 1, 2020 Maria Santinha Ela é bem confortadinha E nunca saiu da linha E nunca caiu ninguém Um certo dia O seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu, sofreu, chorou Ficou solteira, mas agora sofreu Maria Santinha Virou Maria baladinha Com as amigas na rodinha Batendo na palma da mão Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Virando louco na boquinha Bebendo desce até o chão Sapeca aí, paredão da curção Maria Santinha Maria Santinha Ela é bem confortadinha E nunca saiu da linha E nunca caiu ninguém Um certo dia O seu love perdeu a linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu, sofreu, chorou Ficou solteira, mas agora sofreu Maria Santinha Virou Maria baladinha Com as amigas na rodinha Batendo na palma da mão Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Ponte na boquinha Bebendo desce até o chão E Maria Santinha Virou Maria baladinha Tá no rolê Batendo na palma da mão Batendo na palma da mão E Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Bebendo louco na boquinha Bebendo desce até o chão F. Santos ao vivo É o rei do repertório, papai! Alô especial pra galera do canal Clube do Brega Isso é F. Santos, papai! E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas vocês esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que pra pensar eu vou estar aqui Veja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você eu não consigo ficar Vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você eu não consigo ficar E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas vocês esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Pegando um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ter, tô com saudade de você Sem você eu não consigo ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ter, tô com saudade de você Sem você eu não consigo ficar Oh, oh, oh O nome dele é Roy Coco no Rap, que menino bom! Oi, segura, menino! Minha galera da Terra, a morte é firme Aquele abração todo especial Ai, papai! É mais uma! F-Santos, volume 1, 2020 Pra você curtir! Olha aqui, se liga galera No que eu vou lhe falar A onda do momento É fazer um fuar Se liga galera Receba aí nos peitos e as novinhas Tudo doido, é tudo dançando piseiro Se liga galera No que eu vou te falar A onda do momento É fazer um fuar Se liga galera Receba aí nos peitos e as novinhas Tudo doido, é tudo dançando piseiro Respeita, respeita, respeito Desmantelha e as novinhas Tudo doido, é tudo dançando piseiro Respeita, respeita, respeito Desmantelha e as novinhas Tudo doido, é tudo dançando piseiro Olha, respeita, respeita Respeita, respeito Desmantelha e as novinhas Tudo doido, é tudo dançando piseiro Respeita, respeita, respeito Desmantelha e as novinhas Tudo doido, é tudo dançando piseiro Olha aqui, se liga galera, no que eu vou lhe falar A onda do momento é fazer o voar Se liga galera, receba aí nos peitos e as novinhas tudo doida, tudo dançando piseiro Se liga galera, no que eu vou lhe falar A onda do momento é fazer o voar Se liga galera, receba aí nos peitos e as novinhas tudo doida Respeita, respeita, respeito desmateria e as novinhas tudo doida, tudo dançando piseiro Respeita, respeita, respeito desmateria e as novinhas tudo doida, tudo dançando piseiro Respeita, respeita, respeita o desmantelho E as novinhas tudo doida, tudo dança no piseiro Respeita, respeita, respeita o desmantelho E as novinhas tudo doida, tudo dança no piseiro E é mais um ó pra curtir e se apaixonar Paredão do Gil, Sonic CD e Paredão da Alegria Será que é pra dança? Será que eu mereço um tal que mais se fez? Essa turma contra o quinto, a meterela do retorno Fazenda de besta, foi cansar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assistindo novela, uma TV, 14 polegadas Com a imagem em chuva e escada, uma pena a pena Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo é uma vez por mês Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo é uma vez por mês O coração entende de uma vez Pra cada atual vai vestir um mês Estúdio WF Gravações, gravando tudo ao vivo Será que é pra dança? Será que eu mereço um tal que mais se fez? Essa turma contra o quinto, a meterela do retorno Fazenda de besta, foi cansar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assistindo novela, uma TV, 14 polegadas Com a imagem em chuva e escada, uma vez na antena Com a pena que ela tá lá Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo é uma vez por mês Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo é uma vez por mês O coração entende de uma vez Pra cada ato o alvo a existir Vai existir um ex! O nome dele é Família Coelho Roi, foco, coelho e charlião coelho Sei que ele não gosta de mim Só porque eu tenho paredãozinho E curto os pantalhão Eu ando com um copo na mão No FDS eu dou pra galera beber Na minha vida só falta você Fala pro teu pai que tu me amas Ah, que você ainda vai ser minha, né? Que vai ser minha princesinha Fala pro teu pai que tu me amas Ah, que você ainda vai ser minha, né? E vai ser minha princesinha Vambora, vambor! Eu sei que ele não gosta de mim Só porque eu tenho paredãozinho E curto os pantalhão Eu ando com um copo na mão No FDS eu dou pra galera beber Eu ando com um copo na mão Na minha vida só falta você Ah, que você ainda vai ser minha, né? E vai ser minha princesinha Oh, fala pro teu pai que tu me amas Ah, que você ainda vai ser minha, né? E vai ser minha princesinha Bora, meu patrão Jardel Souza da Eletrônica Alternativa Nobio Tônio Cabineleiro Do Salo Estilo Visual Patrocinador oficial do FZantos, bichão E na batida do swing, bichão De Swamp Santos ao vivo Agora já é tarde pra falar Que arrependimento Por você só lamento Agora chora quase todo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver Que a traidora foi você Ednauba A culpa é toda sua O que você diga, Ednauba Por que foi procurar na rua Ednauba A culpa é toda sua O que você diga, Ednauba Por que foi procurar na rua O nome dele é Alisson C10 FZantos, papai O aluno em 2020 pra você curtir Agora já é tarde pra falar De arrependimento Por você só lamento Agora chora quase todo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz E separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver Que a traidora foi você Ednauba A culpa é toda sua O que você diga, Ednauba Por que foi procurar na rua Ednauba Ednauba A culpa é toda sua O que você diga, Ednauba Por que foi procurar na rua Vai, bichão Do amigo João Bito C10 De Joaquim Pires Aquele abraço todo é especial Divulga aí que é sucesso, patrão Música